Alô doutor agora, o alô doutor pra gente saber como é que tá a saúde da gente, vai que tu precisa também botar o despertador, já pensou? Não queira não, viu? Mas vamos lá. Alô doutor, com o Ítalo Mota aí, mais um quadro aqui do programa Mariano, salta aí. Alô doutor, oferecimento Hospital Clinicor, sempre mais perto de você. Uma doença crônica, autoimune que provoca lesões cerebrais e musculares e que afeta principalmente mulheres entre 20 e 40 anos de idade. No Brasil, a estimativa do Ministério da Saúde é de que cerca de 35 mil pessoas convivam atualmente com a esclerose múltipla. Recentemente, o problema ganhou notoriedade com o caso da atriz Guta Estresse, que compartilhou o diagnóstico da doença em suas redes sociais. Outra famosa atriz que sofre com a doença é Cláudia Rodrigues, que tem encabeçado campanhas de conscientização sobre o problema que afeta grande parte da população. Este neurologista explica que a esclerose múltipla é uma doença que, mesmo não tendo cura, pode ser tratada. É uma doença neurológica de caráter autoimune. Ou seja, o que isso quer dizer? É a própria imunidade do indivíduo que ataca uma região do neurônio. Na verdade, o revestimento do neurônio, que a gente chama de mielina. A mielina é importante para que o neurônio funcione adequadamente e de uma forma rápida, digamos assim. Então, quando tem um ataque a essa mielina que reverte o neurônio, aquele neurônio fica com a função alterada. Então, se é um neurônio motor, há uma alteração da parte motora. Se é de sensibilidade, dá parte da sensibilidade. E assim vai. Então, até pegando já o gancho, a manifestação depende, então, da área onde está sendo afetada. O médico explica que existem fatores de risco que favorecem o surgimento da doença, como a genética, por exemplo, e que o diagnóstico é baseado nas manifestações clínicas do paciente. O suspeito vem justamente, sim, de um quadro neurológico agudo. Seja, por exemplo, de uma redução da visão de uma forma súbita, seja de uma alteração de um lado do corpo, ou então das pernas que não mexem, ou até dos quatro membros que não mexem. Então, a suspeita já vem por aí, como se manifestar. E para a gente chegar a um diagnóstico, a gente precisa de exames de imagem. No mês de combate à esclerose múltipla, é importante alertar sobre a necessidade de se buscar um diagnóstico precoce, e assim conseguir grandes chances de ter uma vida saudável, mesmo entre aqueles que enfrentam a doença. A gente sabe que é uma doença que não tem cura, mas o tratamento faz com que a gente aumente uma sobrevida, dê qualidade de vida para o paciente, porque a gente vai fazer com que ele tenha menos manifestação. Então, é provável, então, assim, que um paciente continue trabalhando, fique na sua função. Tudo depende muito de como é o grau de sequela que tenha ficado de um surto, de uma manifestação. Alô, doutor! Oferecimento Hospital Clínicor. Sempre mais perto de você. É isso aí, viu? Alô, doutor! Você viu aí o Alô, doutor? Alô, doutor! Alô, doutor! Obrigado.